Na mão, quando ele abraça a oportunidade, ele vai logo correndo atrás do profeta, ele entendeu, rapaz isso é pra mim, ele pega, prepara uma comitiva e ele prepara essa comitiva, os carros e fala, eu vou lá atrás desse profeta, eu vou fazer o que precisa ser feito A Bíblia conta, olha só como é que uma expectativa gerada e o abraçar de uma oportunidade traz milagre pra vida das pessoas Jesus estava lá no dia da sua crucificação, e diz a Bíblia que tinha um ladrão de um lado e outro ladrão de outro e de repente um ladrão vira pra Jesus e fala bem assim, você não é o filho de Deus? Se você é o filho de Deus, faz alguma coisa pra poder tirar a gente daqui, faz alguma coisa aí E aí o outro ladrão que estava lá do outro lado virou pra aquele e falou assim, para de falar besteira rapaz Ele não fez nada de errado pra poder estar aqui não, eu e você nós fizemos, mas ele não fez nada de errado Esse ladrão que falou isso, ele já estava com expectativa, porque Jesus estava perto dele Ele sentiu um sinal, alguma coisa pode acontecer na minha vida, ele não sentiu apenas um sinal Ele agarrou a oportunidade, quando ele virou pra Jesus e falou assim, mestre, quando tu entrares no paraíso, por favor lembra-te de mim E aí Jesus virou pra ele e falou assim, meu filho, hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo Esse cara, ele agarrou a oportunidade, alimentou a expectativa e abraçou a oportunidade Aleluia! Aleluia! Agarre a oportunidade de restauração de Deus pra sua casa Agarre a oportunidade de se aproximar do Senhor mais Agarre a oportunidade de viver o milagre que você precisa Agarre a oportunidade de se aproximar do Senhor mais